Ah, se é bom, meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de voar Ou na morrida de um turismo a ter amado Diga sim, então Miranda, eu tenho 50 anos, eu sou viúvo Perdi minha mulher, fico com conta de um câncer de mama Lava esquerda Eu cuidei dela até os momentos que estão me dando Para, eu acho que tá muito morto Olá, tudo bem? Meu nome é Maciel, eu tenho 27 anos Eu estou aqui na Love Me Porque eu estou procurando uma namorada, na verdade eu estou procurando uma esposa E assim, eu gosto de passear, gosto de perguntar histórias caras Eu trabalho no jornal daqui da cidade, ganho bem O que dá para morar sozinho, não é? Agora eu vou comprar um carro do ano, tá bem? E assim, eu vou... Para, isso ficou horrível Não, para tudo aí, para aí Eu vou fazer de novo, vou fazer de novo, fica melhor, ok? Ficou muito ruim, tá? Mãe? Estou indo trabalhar O que você tá assistindo? Ah, a chata da Ana Maria Braga Chata por quê? Ah, porque ela é chata Aí você também é, não deixa eu assistir em paz? Desculpa, só fiz uma pergunta Tá precisando é casar, sabia? Ninguém me quer Quando é que você vai na agência? Eu vou de novo hoje, depois da aula Ai, tomara que você encontre alguém em casa Tomara mesmo Essa vida de solteiro já me cansou Eu sou um aposentado do exército Eu gosto de tranquilidade Meus hobbies preferidos são música Livros e gastronomia Respectivamente Estou procurando uma mulher Para que eu possa dividir minha experiência Meus dias Uma mulher interessante Que não ligue para a idade Porque o importante mesmo É que as pessoas se amem Se gostem de verdade É como o Machado de Assis disse O tempo é muito pouco Para o muito que eu espero Gente, assim, eu levo uma vida super dinâmica, né? Eu sempre estou indo no shopping Estou indo no teatro Estou indo no cinema É porque eu gosto de passear mesmo Eu gosto, não vou mentir que eu gosto E assim, eu estou aqui Como eu falei Estou procurando uma mulher Que seja bonita Que seja simpática, né? Que seja sorridente Porque eu gosto de contar piadas E gosto de ver a gargalhada depois, né? Então, por causa disso Precisa ser uma pessoa que também Seja muito sorridente Porque, gente, nossa Às vezes eu sinto falta Porque eu moro sozinha, né? Às vezes eu sinto falta Eu assisto num filme Não tem ninguém para comentar Eu estou comentando sozinha com a parede Eu e a parede, né? Então, você não usa a parte Eu não vejo essa parte Não vejo essa parte No dia dos namorados, por exemplo Eu conheço o Titanic, né? Três horas para eu morrer com a parede Mas tudo bem Então, eu estou procurando uma mulher Para compartilhar, né? Para falar sobre o cinema que a gente assiste Para abraçar no meio da noite É um abraço É um abraço, né? Eu sinto falta de abraço Ah, que doce Ah, que doce Mãe Regina, você não vai dar aula, não? É, eu já estou indo É que hoje eu só tenho uma aluna E ela sempre chega atrasada Ai, mãe, eu estou com tanto medo De chegar lá na agência E ninguém vai ser interessado pelo meu perfil Ai, dessa vez Você vai encontrar alguém Vai se casar e sair dessa solidão Tenho certeza Como eu quero que isso aconteça Bom, deixa eu parar de encolar E logo para a minha alma, né? Ai, eu te acompanho até o portão, filho Bom, se tem uma coisa que eu não suporto É mentira Eu sou uma pessoa sincera e transparente Que eu exijo Sejam mesmo comigo A minha A minha parceira tem que Ter esse mesmo objetivo Porque eu não estou na Love Me de brincadeira Eu estou aqui Eu tenho 50 anos E quero me casar Bom, se você está aí vendo O meu vídeo E se interessou Não hesite E deixe as coisas acontecerem Por quê? Olha a minha cara O teu coração É a região do desesperado? É isso? Tudo bom? Tá bom? Tchau Tipo, o que eu não suporto Mesmo assim É falsidade Mentira Né? Pessoas que maltratam Crianças Idosas E eu fico muito arraso Desse tipo de pessoa Eu estou procurando Realmente uma mulher Para casar Que eu cansei de solidão Que você Você mesmo Está vendo o meu vídeo Aí no DVD Espero que tenha curtido O meu DVD Tá? E eu fico aposentando Que você também Me mande o seu DVD Para eu poder assistir E quem sabe Nós não podamos ficar juntos Né? Beijo E até E até quem sabe Um outro dia Tchau É Ficou legal? Ficou? Ficou Laura Por favor Toque a primeira parte Do Adagio Cantabem Para vermos como você está Muito bem Muito bem Pode parar Você está indo bem A nossa aula termina por aqui Nos vemos na próxima aula Ok? Foi Polina Rami Tava pisando em você Acredita? Tudo bem? Senta aí Me chama de pop Senta aí Me chama de pop Porque modéstia à parte Eu não sou Luciana Gimenez Mas eu sou super pop Eu adoro esse trocadinho Alguém se veja no meu perfil? Então é isso que eu quero te contar Dois homens maravilhosos Interessados por você Deixaram o vídeo deles E quer ver E viu o seu também Na verdade eles viram o seu também Como eles são, Poliana? Pop Eu gosto do que me chama de Poliana Parece aquela coisa de pedra lascada Sabe? Pedra do Guilha Eu gosto do que me chama de pop É só lembrar de popularidade Ok? Então Pop Como eles são? Olha São o seu número Sua tampa É um verdadeiro chinelo velho Com o seu pé cansado Olha, vai ser difícil escolher, hein? Um tem 50 anos É viúva, elegante Tá doidinho pra casar Igual você O outro tem 27 anos É bonito É um profissional promissor E tem um ótimo senso de humor Até rimou E esse de 27 que você falou por último Tão novo Ele também quer casar? Minha filha Foi ele que derrubou o avião de Lost No sussum Imagina se eu tivesse gritado Que ele ia derrubar do mundo Tá desesperadíssimo Sabe aquela história do rapaz que salvou um menininho de ser apropelado por um caminhão? Pois é, foi ele E quando é que você vai marcar um encontro? Quando você quiser, mas você não quer ver o vídeo deles antes? Of course Pode, claro que sim Então vem comigo Porque tenho certeza que pelo menos um dos dois você vai gostar Vem comigo A pior coisa desses encontros arranjados É que você nunca sabe se a pessoa vai vir ou se você vai levar um cano, né? Aquele casal ali Já tá pagando a conta Vai embora pra casa achando que ele veio o cano Eu odeio a pessoa chegar atrasada Foi por isso que eu cheguei dez minutos antes, né? Não sei como essa pessoa é Se essa menina chegar atrasada já vai perder muitos pontos comigo Eu namorei uma vez uma menina que era muito pontual Ela sempre chegava cinquenta minutos depois do horário de uma casa Você foi o que eu fiz? Quando eu queria sair com as oito horas e uma casa de sete e dez De certa forma, ela era, assim, bem pontual, né? Mas é melhor você parar de falar sozinho, Marcel Vê se eu já estou olhando pra você Parece que ela chegou Vou lá pra você Parece que é ela Marcel? Oi, tudo bem? Bem Maria Regina, não é? Isso Então você vai pegar o que chama de Maria ou de Regina? Mas eu não decidi de qual gosto Então posso chamar de rei? Pode Então tá bom, receita Eu não decidi de qual gosto